Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar pra você hoje uma informação muito interessante pra quem gosta de jogar e pra quem tá pensando em pegar a Smart TV principalmente o público gamer, tá bom? Essa dica aqui A Samsung QLED tá fazendo uma união aí com a Microsoft em relação ao FreeSync, o FreeSync Premium Pro, né? Essa é uma característica muito boa, galera Por quê? As novas Smart TVs de 2021 que devem chegar aqui no Brasil Porque pra quem gosta de jogar, cara, taxa de atualização você ter mais informação na tela, você ter um tempo de resposta maior sabe? É importantíssimo O FreeSync, pra quem gosta de jogar jogo de primeira pessoa, por exemplo Cara, é super importante, porque às vezes o seu oponente ele tá numa região escura da cena e você não tá enxergando Se você não tem o FreeSync ali, sabe? Se você não tem uma tela com HDR, sabe? Ativo também Isso é uma coisa muito legal dessa nova tecnologia Vai alguns jogos, né? Que tiver a tecnologia Os criadores de jogos que fizerem aí pra Microsoft eles vão poder explorar também a questão de HDR pra deixar contraste, cores mais vívidas nos jogos, né? E principalmente pra quem gosta de jogar na primeira pessoa Às vezes você tá numa região escura da cena Às vezes tem um milhão de coisas explodindo ao mesmo tempo Tipo, é bomba, é um monte de gente no mesmo cenário E você começa a perder tempo de resposta Você começa a não ver o que tá aparecendo na sua cena Então, esse FreeSync é de fato pra poder trazer A informação atualizada ali em tempo real Você tentar diminuir mais o tempo de resposta Você poder enxergar o seu oponente em regiões onde numa televisão que você não tem esse nível de tecnologia Onde você não tem essa qualidade de tela de fato Você não conseguiria antes, né? Isso é uma coisa que até o momento que eu tô gravando esse vídeo A gente não encontra no PS5, né? Esse FreeSync Premium Pro, né? É uma coisa aí que tá sendo em parceria Pros novos Xbox, o X E eu acredito que o S também Mas não tenho certeza ainda se o S vai tá O X eu sei que vai tá com essa tecnologia aí do FreeSync Pro Pra quem tiver as novas XLEDs aí Da Samsung, né? Então, galera, eu acho muito interessante É uma coisa bem diferente pra quem gosta de jogar Vai ser uma coisa que pode ser um decisor, né? Pode ser algo que vai poder decidir Se você vai querer esperar por uma TV 2021 Se você vai querer pegar os novos modelos de 2020 Ou vai querer esperar pelos novos de 2021 Mas é bem interessante, cara O FreeSync realmente pra quem joga em alto nível Pra quem, sabe, quer ter performance Não quer perder porque você não conseguiu enxergar Você não conseguiu ter o seu tempo de resposta ali Não quer perder jogo assim Cara, o FreeSync vai ser algo que vai com certeza É desse dia aí entre a galera e esperar Pra poder pegar as novas Smart TVs aí da Samsung Que devem chegar ou pegar o modelo atual, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários Aproveita pra se inscrever aqui no canal Não ativa o Sininho Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais aí E é isso, galera Muito obrigado Vou deixar o link das melhores Smart TVs da Samsung aí na descrição Quem quiser, só acessar pra poder conferir aí a linha completa deles Obrigado e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau